O bonde é progresso e tá tudo certo E se o caminho é pra frente, nós não vamos fazer o inverso E como é acreditar que você pode chegar aonde você quiser Se você se empenhar, vou buscar a fazer ruim é um combustível pra quem sonhar Basta você de uma nova fome enxergar, que quem corre atrás alcança Use a sua disposição em prol do bem e o sol vai brilhar Vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que chorar Foge forte pra dar sorte, chefe, chefe de cabeça seguida Vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que chorar Foge forte pra dar sorte é sempre de cabeça seguida E a pressão de acreditar em alguém, no mundo que ganha mas quer enganar E a depressão que assolou mais alguém que acredita mesmo que ninguém te ama Dei um abraço na minha coroa, na hora um sentimento forte de verdade Eu sei que muitos tem saudade disso ou não tiver essa oportunidade Meu pai no céu do lado de Deus E anos passam meus e dos parceiros também Que a escuridão não alcançou a mente de um moleque sonhador Que só quer fazer o bem Então vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que chorar Foge forte pra dar sorte, ante sempre de cabeça seguida Mas a verdade é uma só Ela não prende nem rosca e não dá nó Ante sempre pelo certo para não cair no pior Aprendizado do mestre sabor É isso aí, eu tenho o que falar Que só com humildade se constrói um bom lugar E ela é o bloco, o cimento Informação ao argumento Ele passou a visão e a juventude no discernimento Tiramos a nossa conclusão E já que agora é a vez da nossa geração Vamos tentar fazer melhor, mais educação Pra que a palavra evolução não morra com ele dentro do caixão Vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que, pra que chorar Vai atrás do que você acredita que realmente precisa e pra que, pra que chorar Foge pra dar sorte, sempre de cabeça seguida